Hey Bro! Eu sou o Jôzinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Agora esse cara não para de falar, ele tá atrapalhando o meu vídeo, eu não quero comprar manga! Gente, é o seguinte, eu tô aqui na frente da escola da Maria, que é o IED, eu vim aqui fazer a rematrícula dela Porque ano que vem ela continua estudando aqui nessa escola, que é o IED, foi a última escola que ela entrou É uma escola muito boa, maravilhosa, perfeita, Bro! E eu tô aqui na frente, tá vendo? Essa praça aqui, a escola é aqui ó Eu conheço dois professores da escola, um é muito amigo meu, amigo meu muito antigo mesmo Eu sou amigo do irmão dele também, muito amigo, então eu tenho uma moralzinha aqui na escola pra fazer uma zoeirinha com a Maria Anderson hoje Eu também sou amigo da diretora da escola, ó, que maravilha, Bro! Então é o seguinte, eu tô indo ali com a minha mãe pra fazer a rematrícula com a Maria, tudo direitinho E depois eu tô pensando em conversar com eles pra ver se eles deixam entrar na sala da Maria pra gente fazer uma zoeira com ela Mano, o pior é que a Maria não vai entender nada, porque ela nem sabe que a gente tá vindo na escola hoje Ela nem sabia que a gente ia vindo hoje fazer a rematrícula nem nada do tipo Então basicamente a Maria vai tá lá estudando normalmente E vai chegar eu dentro da sala dela gritando, hein? Ela vai ficar com vergonha? Vai! Ela vai querer me matar? Vai! Mas até então ela sempre quer me matar, ela sempre tá com vergonha, ela sempre quer me matar, ela sempre quer me agredir Então é isso gente, eu tô entrando aqui dentro do IED e eu vou mostrando tudo direitinho pra vocês Eu também não sei se a diretora vai deixar eu invadir a sala dela Caso ela deixe, eu falo pra vocês, caso ela não deixe, eu falo pra vocês do mesmo jeito E a gente faz uma outra coisa aqui, um tour pela escola, alguma coisa diferenciada e legal, tá bom? Gente, eu já tô aqui dentro do IED, da escola da Maria E eu vou falar com a Mara e com o Márcio, né? Que é o professor dela e a Mara é a diretora E o Márcio é aquele que eu falei que eu conheço há muito tempo Vou parar de ficar gritando que nem um doido, senão eles vão achar que eu sou maluco aqui, né? Vou só chegar tranquilo Ó o menino meu, tô me livre Ó tem que fazer o débito pra gente só proceder, débito Calma, eu deixei no vácuo, meu Deus do céu Tudo bem? Eu vim aprontar aqui, vocês sabem hoje, né? Vim dar uma aprontadinha Vou explicar pra vocês a situação Eu já expliquei pro pessoal que eu vim aqui pra fazer a rematricula da Maria Tudo bonitinho, tudo certinho Esse menino aqui eu conheço mais tempo, hein? Eu não te perguntei! É o seguinte Eu quero me pedir pra vocês aqui, ó Toda a calma do mundo Pra ver se vai dar tudo certo Vixe, ó Ó, calma, calma Vai dar tudo certo, ó Não vai ser uma aprontação tão grande Eu queria saber se eu posso entrar na sala da Maria Do nada Sem ela saber Só pra eu dar uma zoadinha com ela Só um negócio Vai a Maria pegar nela no colo Vai lançar a cabeça leve Bem de leve, né? Bem de leve Ela vai ficar com vergonha? Vai Ela vai querer me bater? Vai Mas até então ela já faz isso todo dia Com certeza Com certeza Até então ela já faz isso todo dia Ela já me bate todo dia O que vocês acham? Só uma entradinha rápida aqui Umas zoadinhas E vamos embora Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Todo mundo faz um leve assim comigo O pior é que pra chegar até a sala da Maria Eu passo pelos corredores E a galera da escola Se elas me verem Eles vão querer parar pra tirar foto Tudo mais Pode ter uma gritaria E a Maria descobrir Entendeu? Então eu tenho que passar meio que Com a cabeça baixa Porque tem uns vidrinhos Nas salas de aula Então ó, tem uns vidrinhos assim Aí eu passo abaixado Porque esse pessoal vê e eles gritam E se eles gritam Vão gritar Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho A Maria vai falar Sem dizer que o pessoal fica só no... É, tá vendo aqui Assim ó Aí eu passo escondido Porque se a Maria descobre Ela já vai ficar preparada E eu quero pegar ela de surpresa Na sala de aula dela Aí ó, calma O que é a flor da Maria? É essa? Essa é a sala dela? Calma, como que a gente pode fazer? Você me grava ou entra? Não, eu vou entrar falando Você entra fazendo? Não, entra falando qualquer coisa Tipo, ah, me socorro Me dá um aviso Aí eu entro Demorou Pega a Maria no carro Fala qualquer coisa Tantil 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 Que 사실? 韓te a Maria no carro Maria Hey bro Hey Passa mercol Passa mercol Maria Anson, meu amor! Espera aí. E aí, rapaziada? Todo mundo sabe fazer o Dead for Hate? Eu sei. Faz você, faz você. Especial. Vai, vai. Eu confio em você. Não consegue, né? Eu derrebi, bro. Mano, a Maria queria me matar, bro! Uma amiga dela da saco começou a tentar passar vergonha e todo mundo começou a pular que nem doido. E eu não consegui gravar direito pra vocês porque eu parei a câmera no lugar da mesa e não tava dando certo, entendeu? Mas é isso. Missão cumprida. Invadir a sala da Maria. Ela quer me matar? Quer, né? Na verdade, ela quer sim. E aí, bro? Então é isso, gente. A missão de invadir a sala da Maria deu tudo certo até o momento. Agora, daqui a pouco, a gente vai dar uma voltinha na escola. Fazer mais umas olhinhas assim, uma coisinha mais light. E é isso. É, rapaziada? É nóis! Ai, aqui que apareceu 20 minutos depois. É nóis! 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 A maioria eu entro a primeira coisa. As pessoas me veem, falam Joãozinho. Fazem o quê? Desenção! Mano, o Devin Forre tá dominando o mundo! E eu tô falando, esse tour que eu tô fazendo pra escola tá me cansando. Eu não tô gravando em todas as salas porque tem muitas salas. Então a maioria eu entro, tiro foto do mundo, todo mundo zoa e eu vou embora. Aí tem umas que eu entro e gravo pra vocês. Ah, tô cansado, velho. Tô cansado. Mas vai dar tudo certo, tá? Então é isso. Mano, a gente já passou em basicamente a maioria das salas aqui embaixo. Ou em todas, não sei. A gente só não passou em uma. Que é do quinto ano ou sexto ano que eles estão em prova. Então a gente não vai atrapalhar a prova deles, né? Pra entrar na sala e fazer uma baguncinha. Não vamos dessa vez, não. Nossa, tô cansado. Juro que toda sala que eu entro, eu grito, eu zoo, eu brinco com vocês. Eu brinco... Doando que nem um doido varreta. E aí eu canso. Eu acabo cansando. Eu acabo ficando muito cansado, entendeu? E aqui eu vou mostrar um pouco da escola pra vocês. Que é a cantina onde engorda a senhora e a Maria Anderson. Porque a Maria tá mais gordinha. Eu senti que depois que a Maria entrou aqui, ela tá pesando uns três quilos a mais. Só de ficar comendo coxinha crosta. Aqui é um espacinho e tal. Aí aqui tem a quadra, né? Tá rolando a educação física do pessoal ali. Eu não vou tirar foto com eles porque eles vão estar fedendo. Tô brincando. Porque eu nem tô fazendo educação física e eu já tô fedendo. Imagina se eu tivesse fazendo educação física, né? Pelo amor de Deus. Então aqui é a quadra, aqui é a cantina. Aí tem as salas aqui embaixo que a gente já viu. E tem as salas lá em cima também que parece que tem alguns alunos. E a gente vai lá em cima agora pra ver os alunos lá de cima. Que que foi? Tá um moleque que tá fazendo deb na sala toda hora. Sério? Qualquer lição ele acerta. Debe, bro! Um milhão de likes nesse vídeo. Gente, é sério. O deb for haters ainda vai dominar o mundo. Se ele não dominou ainda, ele vai dominar um dia. Oi, gente! Vocês tão estudando muito? E esse aqui? Tem cara que não estudar. Cadê o calão? Tô brincando. Gente, tem um menino aqui. O calão que fica fazendo deb. Não tem um moleque que fica assim, ó. Na sala. Cadê o menino que fica fazendo deb? Cadê? 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 Tá com vergonha. Faz só o deb então. Só pra gente ficar feliz. Aeeeeeeeeee! É nóis, vamos tirar foto agora. Tudo numa boa. Ó. Depois! Tô cansado. Eu acho que nunca fiz tantas epicotras na minha vida. Meu suvaca até fedela. Eu descobri que é aniversário... Como que é seu nome? Luana. Tá fazendo quantos anos? E um parabéns! Parabéns pra você! Nessa das mais querida. Muita felicidade. Tudo no mundo teve. Pra Luana nada! Tudo! Como é que é? É! É pique! 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 É hora! É hora! É hora! Gente! Calma aí! Deixa eu falar um negócio com vocês. Ó! Vocês estão estudando? Nós! Por que toda sala que eu... Mas tá bom, né? Mas vão passar de anos? Sim! Em nome de Jesus Cristo vão passar. Amém! Amém! Gente! Essa aqui é a última sala que eu entrei porque eles estavam em prova. Eles ainda estão em prova. Todo mundo vem aqui rapidinho. Ninguém olhou pra prova do amiguinho não, né? Não! Aham! Sim! Então ó! Como essa sala é uma sala mais curta e estão em prova, A gente vai fazer um Dab for Haters mais tranquilo. Tá bom? Tudo no aqui ó! Dab for Haters! Ó! De leve! De leve! Sem gritaria dessa vez! Me empolguei um pouco, tá? Desculpa! Eu só me empolguei um pouco! Mano! Passamos em todas as salas! Foi doideira, não foi? É que não engaravei tudo pra vocês porque senão ia ser tudo da mesma coisa. Entrando na sala gritando, entrando e gritando. Então eu entrei na maioria. Ficou cansado! Porque eu não só entro na sala e tiro foto, não! Eu entro, eu grito, eu correndo que nem um doido! Confesso que tô cansado! Não sei, né? De acompanhar! Só de ver já cansa! Não sei! É toda hora! Deve, deve, deve! Todo mundo, em qualquer lugar que eu passo, o pessoal me olha... Mano! Cansei! Aqui é o que? Aqui é dos pequenininhos? É só o maternal, infantil... Tem tudo! Do maternal até o colegial, até o terceiro? É o terceiro! Então é assim, né? Se quer estudar você vem aqui, porque você tem todas as séries. Sala da coordenação... A gente tá dando aquele passeio pela escola agora, tranquilamente, mano! Gente, então é isso! Vim aqui no IED hoje, zoei a Maria! Vim aqui pra dar uma zoada na escola em si, conhecer o pessoal! Entrar na sala, fazer uns debes, bro! Por coincidência, a Maria estuda aqui no IED também! Então a Maria já entrou nesse embalo, porque já que eu tive que entrar em todas as salas, obrigatoriamente eu já tinha que entrar na sala da Maria. E por ela ser minha irmã, ela sofreu um gulhinhozinho, uma zoeirinha, um debesinhozinho! Gente, eu vou dar um avizinho pra vocês aqui, pra eu vir pro IED! Vem pro IED! Ano que vem tem aula comigo e com a Maria, que vai ser minha aluna! Aí, cara, meu amigo, a gente vai planejar umas coisinhas ano que vem! Porque esse ano a Maria não tem aula com ele ainda! Mas o ano que vem? Já tá no final do ano! Matemática, só pra começar! Meu Deus! Só de falar matemática já... Mas é isso, como ele falou, tem em todas as séries, desde o maternal até o terceiro médico. Então, não tem desculpa, entendeu? Se você mora em São Paulo, dá uma pesquisada, puxar as redes sociais aí embaixo, dá uma olhada. É uma escola lá muito boa, mano! Tem uma segurança aqui na escola, na hora que eu sair ali eu mostro pra vocês. O que vem vai ser eu vou lá pela escola assim, ó! Já que a Maria vai ter aula com ele, ó! Prova de matemática, né? Então é isso, gente! Aqui tá o IED! Se você mora na região e conhece a escola, já vem se matricular aqui pra ano que vem, entendeu? Não perde tempo! Bola! Vem pro IED, bro! É nóis! Tamo junto! Ano que vem talvez a gente se vê aqui. Por quê? Porque eu vim aqui pra escola dar mais uma zoeirinha, né, bro? Tá o ano que vem inteiro só vendo aqui pra fazer o dab com vocês. E é nóis! Tamo junto! Valeu pro dab, bro! Todo dia tem vídeo novo no canal, às seis e meia. É nóis, gente! Tamo junto! Valeu, IED! Valeu, Maria! Eu te amo, Maria! Essa não fica brava comigo, bro! Tchau, tchau!